Em cada uma das extremidades de um fio considerado ideal, que passa por duas pequenas polias, também supostamente ideais, está suspenso um corpo de massa igual a m. Um terceiro corpo de massa m é suspenso no ponto médio. Vamos pendurar esse corpinho aqui no ponto m. E ele vai ser baixado até a posição de equilíbrio. Então, esse corpo vai baixar e os outros dois vão subir. Determine em função de L quanto desceu o terceiro corpo. Bom, então vamos imaginar aqui o problema. Eu tenho aqui o ponto m. Nesse ponto m, então, eu vou ter uma força puxando nessa direção, uma força puxando nessa direção e vou ter o peso do corpo. Então, aqui eu vou ter o peso do corpo 1, né? E aqui eu vou ter o peso do corpo 2. Quanto vale essas trações, né? Essas trações são iguais aos pesos dos dois corpos, né? M, G. E aqui a gente tem o comprimento 2L, né? Que é o que ele deu para a gente da distância aqui entre os dois pontos de apoio, né? A gente quer relacionar isso com o quanto o corpo desceu, né? Que a gente vai chamar de H nessa altura, né? O quanto o corpo desceu. Então, a gente pode definir um ângulo aqui, ó, e um ângulo aqui. Esses dois ângulos serão iguais, né? Então, vamos decompor essas forças T1 e T2 em relação a esses ângulos. Vamos lá. Então, eu tenho que decompor agora no eixo Y. Quando eu decompor essa força no eixo Y, ela vai apontar para cima. Quando eu decompor essa força no eixo Y, ela vai apontar para cima. Então, as duas vão se somar. E essas duas têm que ser iguais à que aponta para baixo, né? Então, vamos lá. Vamos entender a situação. Eu vou decompor essas duas. Quando eu decompor essas duas, elas vão se somar e vão formar uma terceira. E essa força, que é a decomposta da T1 e da T2, ela tem que ser igual à força que puxa para baixo. Senão, o corpo subiria ou desceria, né? As duas forças têm que ser iguais. Então, como é que eu decompor T1 e T2? Então, eu posso escrever o seguinte. T1 cosθ mais T2 cosθ, isso é igual ao peso da massa que eu pendurei, né? Então, eu decompor T1, decompor T2 e igualei ao peso que está puxando o corpo para baixo, né? Essa aqui é a decomposição. Então, eu sei que T1 vale M vezes G. T2 eu sei que vale M vezes G também. E eu sei que o peso do corpo vale M vezes G. Então, vamos somar esses dois. Vamos simplificar. E daqui eu já descobri que o cosseno do ângulo formado aqui é 1 sobre 2. E quem é que tem cosseno 1 sobre 2? 60 graus. Então, eu já descobri que esse ângulo aqui vale 60 graus. Então, eu vou usar essa informação agora para relacionar o cateto oposto com o cateto adjacente. Então, eu posso fazer o seguinte. Tangente de θ é igual a cateto oposto, só esse pedacinho aqui que vale L, sobre cateto adjacente, que é H. Que é o que eu quero calcular, né? O quanto ele desceu. Então, eu posso escrever que H é igual a L sobre tangente de θ. Mas eu sei que o ângulo vale 60 graus. Então, eu posso escrever H é igual a L sobre tangente de 60. A tangente de 60 é seno de 60 sobre cosseno de 60, que dá a raiz de 3. Não é comum antes deixar dessa forma. Vamos racionalizar. E essa é a resposta final. L raiz de 3 sobre 3.